Vai ser uma música de blues jazz, né? Da década de 40, que chama Willow Will For Me. É uma música muito linda, que foi temperada pelo Stalin Jordan, New Holiday, Elavid Gerard Cantor, Sarah Vaughan. É uma música bem... Um clássico. É um clássico, bem blues, alma de blues, mas é um jazz, porque a harmonia tá meio complicada. Então esse é jacaré com cobra d'água. Esse é um jacaré. Alma de blues... Amfíbio. É, alma de blues, mas com uma levada de jazz. Então é jacaré com cobra d'água. Vai dar sapo boi, Bé. Então vamos lá, vamos ao blues com alma jazz. A Willow Will For Me. A Willow Will For Me. A Bender Brunches Down, a Lander Ground, a Threaty Seat. Listen to my plea. Listen to my love. A Willow Will For Me. A Will For Me. Come, my love. Come, my love. A love, my dream. A love, my summer dream. Come and let me eat to wave my tears into the stream. Sad as I can be. Hit me with love and wait for me. Away for me. To leave my heart a-break in and make it a-mole. Respect the wind and say that love I see. To leave my heart a-break in and make it a-mole. A Willow Will for Me. A Willow Will For Me. A Willow Will For Me. A Bender Brunches Down, a Lander Ground. And cover me. When the shadows fall. Better with love and wait for me. Away for me. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal